Bom dia, bom dia mesmo de Levila Fetá. Meus amigos, minhas amigas, hoje é um dia importante para o futebol mineiro. O galo, Atlético Mineiro, estará à noite disputando uma partida de futebol contra o Aliança de Lima, talvez a mais importante do ano. Por que importante do ano? Há uma necessidade muito grande de o galo ganhar e ganhar bem, se possível, com uma diferença de dois, três gols, para que fique ainda em condições de ganhar do libertar e se classificar para prosseguir na Libertadores. Não há, por parte desse jornalista simpatizante do galo, não há nenhuma preocupação, porque o galo tem condições de ganhar do Aliança Lima. além do mais que o Aliança Lima perdeu para o libertar lá em Lima. E aconteceu um fato interessante, o Aliança ganhou do libertar no Paraguai e perdeu para o libertar em Lima. Hoje, os jogadores vão estar descontraídos dentro do gramado, sem aquela preocupação da torcida que compareceu à cidade do galo fazendo reivindicações absurdas. Sim, porque quem faz reivindicações de só ganhar, ganhar, ganhar em futebol é porque realmente o meu amigo que está nos braços de Deus, o Assis Furtado, dizia, abre aspas, o torcedor é um louco momentâneo, fecha aspas. Então, os jogadores hoje estarão tranquilos dentro de campo e vão desenvolver o grande futebol que eles sabem desenvolver. Certamente, o CUDE vai colocar em campo aquela equipe que ele entende que vai conseguir um grande resultado. o galo não vai decepcionar. A corrente positiva está muito grande, maior, muito maior daquela minoria negativa. Porque eu gostaria de saber só uma pergunta que eu faço a determinada dos grupos de torcedores. Eu gostaria de saber duas coisas. Duas coisas. Como é que eu saberei em quem o meu vizinho vai votar? Ou em quem o meu vizinho votou? eu gostaria de saber como uma pessoa se identifica que é realmente uma pessoa torcedora de um clube de futebol? Porque para você ser sócio de um clube qualquer um é. Agora, quantas vezes no seu Facebook você aceita pessoas que estão ali simplesmente para ali observar? Para saber das coisas? E quem me diz que nesses grupos, não só aqui em Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, não existe aquelas pessoas infiltradas, às vezes até ganhando para tumultuar um clube de futebol? Quem é? Quem é que pode me afirmar? e a situação do Galo, ela está sendo difícil para a regularização da SAF, Sociedade Anônima do Futebol, porque ainda existem aqueles políticos de clubes que tentam de vez em quando perturbar o clima interno do Atlético Mineiro. Esta é uma grande verdade. O exemplo é que aquelas administrações que levaram o Atlético Mineiro a, nos dias de hoje, a dever uma fortuna de um milhão e meio, um bilhão e meio de reais, reais. Coincidentemente, as contas estão sendo aceleradas para serem cobradas. E aí, tudo isso é para perturbar o progresso do Atlético Mineiro. Então, muito cuidado quando for fazer uma reivindicação, porque nem todo mundo, nem todo mundo é otário para acreditar que todos aqueles que indevidamente invadem um ambiente de trabalho para reivindicar, se eles estão bem ou não intencionados. Se não estão bem intencionados, a gente sabe, a gente sabe, porque o lugar de torcedor reivindicar é nas arquibancadas, lá nas arquibancadas, e não invadir o ambiente de trabalho pegando todo mundo de surpresa. E repito aqui, se essas invasões que acontecem no futebol brasileiro dessem certas, o Corinthians seria o campeão nacional, campeão mundial, campeão de tudo, porque o Corinthians tem sofrido muito nesses últimos anos com essas invasões. E resolveu alguma coisa? Não, o que se resolve é trabalhando, é cobrando do atleta, cobrando do técnico, no lugar certo. Se você não está satisfeito, não vá ao estádio, pronto, fique em casa. então hoje, lá em Lima, pela Libertadores da América, estamos, nós, simpatizantes do Galo, nós estamos otimistas que vai acontecer uma grande vitória do Atlético Menino. E esperamos que, na volta da delegação, não haja nenhum problema, não haja nenhum problema. E que aqueles que não quiseram investir no Galo, para que o Galo hoje pudesse inaugurar o maior estádio da América do Sul, que fiquem na sua, fiquem calados. o futebol evoluiu no mundo inteiro. Então, meus amigos, minhas amigas, hoje o Atlético representa em Lima o futebol brasileiro. O futebol brasileiro. O Atlético vai enfrentar o Aliança Lima pela Libertadores da América. Quem vos falou, Levila Fetá, jornalista, bacharel em direito, administrador de empresa, escritor, radialista e general manager de futebol. E se alguém tem dúvida quanto ao meu trabalho por anos e anos no futebol, eu publiquei um pouquinho da minha vida esportiva, no blog Bihô Esportif Lafetá. Vá lá! Simplesmente eu repito isto em respeito principalmente àqueles que estão me seguindo há anos e anos e anos. aqui se fala a verdade. Aqui é um canal que abre aspas a notícia por outros olhos fecha aspas. Não é um canal que inventa notícias, vai estar de dez em dez minutos na telinha. Eu respeito muito quem me acompanha. E você que ainda não se inscreveu? Inscreva-se e depois dê um passeio pelos mil e novecentos vídeos que eu tenho aqui no canal Vila Fetá. Um abraço! Tchau! Tchau!